Todos os dias eu saio de casa Mas não sei se volto Todos os dias meto o pé na estrada Mas não sei se volto Todos os dias saudade de casa E não sei se volto Não sei se volto Não sei se volto Não Quero te remoto e revo em minha família Depois que eu cortar esse brazo usam de Deus Eu sabia que o país não me valoriza Mas eu descançado pelo pão na mesa sou eu Me sinto forte porque se eu parar o mundo pára Buscar o amor demonstra eu senti minha falta Vivendo outro filme carregado mas essa é pra mim Mas os anos da vida real não usam capa Não dá pra ver desfecho do roteiro Confesso que tenho medo Não posso cochilar do velho do antigo Não tenho feito adquiro respeito No fim de tudo a carrieta vai ser bem grande Todos os dias eu saio de casa Mas não sei se volto Todos os dias meto o pé na estrada Mas não sei se volto Todos os dias saudade de casa E não sei se volto Não Não sei se volto Não Não sei se volto Não Ele pega a estrada mesmo Sem saber se volta Mas o mundo tá em casa Fazendo sol ou chuva Família e sol Toda vez que o herói tá na porta Fazendo a prece Deus não deixa eu cochilar na curva Vida difícil, humilha só faz parte da rotina Vão dar respeito pro que entra na lida Arriscando a vida e senti medo A combustível de sexta a sexta-feira Fica quem faz por amor Tem que ter diesel na vida Eu também tenho um assassino sem grudar